Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje você irá aprender a confeccionesta bolsa de mão para você usar, para guardar os documentos, pode usar também como estojo para lápis bom, tem várias possibilidades que você pode utilizar uma bolsa é feita com três cores diferentes eu vou utilizar a cor preta, a cor azul claro e a cor azul turquesa, certo? eu vou utilizar esses três tipos de linha, mas você também pode utilizar somente uma para fazer a bolsa vai da sua preferência, vai do seu gosto para fazer a bolsa, também vou utilizar três tipos de agulha agulha de tapeceiro, agulha de crochê e uma agulha normal para a gente poder costurar o forro, certo? a gente vai fazer o forro 100% manual vai ser tudo feito a mão, ok? outra coisa também que vai ser utilizado é uma fita métrica e uma régua para que a gente possa medir o forro do tamanho da nossa bolsa para o forro eu estou utilizando este pano liso, na cor cinza claro, certo? uma outra coisa que a gente vai estar utilizando para fazer a bolsinha vai ser o zíper ele tem 18 cm e ele vai ser a largura da nossa bolsa então a gente vai trabalhar a largura com o zíper de 18 cm vamos também estar usando as miçanguinhas para a gente poder decorar a nossa bolsa e a tesoura simplesmente a tesoura para tudo antes de a gente ir para a aula eu vou ter que mostrar uma coisa para você essa bolsinha foi feita de 10 cm, certo? mas como a gente vai fazer junto a frente e as costas da bolsa a gente vai estar utilizando 20 cm, ok? 20 cm para fazer o tamanho da nossa bolsa então ela vai ficar tipo assim 10 cm da frente e 10 cm nas costas vou começar nossa bolsa com a cor de linha preta aqui e nela eu vou fazer 35 pontos baixos a quantidade de pontos baixos necessária para a gente poder fazer a largura da nossa bolsa então, feitos 35 pontos baixos agora a gente vai acrescentar mais um ponto baixo para poder subir a carreira esse ponto baixo é preciso para que a gente não possa comer a quantidade de pontos para a gente poder fazer o tamanho da bolsa se não, vai ficar desencerto e talvez não funcione fizemos, né? o ponto baixo agora é só continuarmos a fazer a carreira pulando esse ponto que a gente fez no próximo ponto a gente vai fazer os pontos baixos até o final, ok? pronto, tá aqui nossa carreira nossas duas carreiras de pontos baixos agora a gente vai ter que arrematar esse fio esconder ele pronto, gente agora eu vou utilizar a próxima linha e a linha que eu escolhi para poder fazer próximas duas carreiras foi a linha turquesa então, vamos lá vai ser a mesma coisa você vai só aplicar a linha e fazer o trabalho então, vamos lá Chegou aqui no final, você só vai virar a carreira e vai fazer mais uma carreira de pontos baixos nessa cor. Se vocês tiverem com alguma dificuldade a respeito do processo da bolsinha de confecção, vocês deixam aí nos comentários que eu vou responder, tá? Música... Bom gente, essa aqui é a base em que vocês tem que fazer a quantidade de carreirinhas até o final, ok? No final, eu venho aqui, eu vou fazer o restante até chegar aos 20 centímetros aqui. Aí, eu volto pra gente continuar fazendo o restante da nossa bolsinha. Voltei, terminei quase os 20 centímetros pra explicar pra vocês que vocês podem utilizar as duas linhas. Eu optei por utilizar só a linha turquesa e azul claro. E no final, eu adicionei o preto. E é isso que eu vou fazer nesse outro lado. Viu como ficou? Os lados? Ficou retinho? Pois é, porque é necessário você fazer os 35 pontos em todas as carreiras, ok? Pra que não fique torto o trabalho. Eu fiz o mais reto possível e ficou dessa forma aqui. Agora, a gente vai terminar com a linha preta. Eu fiz o mais reto possível e ficou dessa forma aqui. Fizemos a parte em crochê da bolsa. Agora, a gente vai fazer a outra parte, que é o forro. Pra isso, eu já coloquei o pano embaixo pra gente fazer. Vou precisar da fita métrica, mais uma vez. E da régua. E nela, a gente vai medir o comprimento do zíper. Vou precisar também de um laço, gente. A gente não vai fazer 18 centímetros de zíper. Pra que não fique muito, muito pouco espaço, a gente vai aumentar um centímetro. Então, feita a marcação dos dois, você vai pegar a régua e vai acertar. Vai deixar reto. E aqui embaixo, próximo aqui, essa marcação, a gente vai medir 20 centímetros. Não tá mostrando pra vocês, mas eu tô marcando 21 centímetros a mais pra que sobre pano pra costura. E agora, é só terminar o nosso quadrado, o nosso retângulo. Feito o formato da bolsinha, aqui, o forro. Agora, a gente vai cortar essa parte. Mas antes, eu vou medir pra ver se deu tudo certo, ficou do mesmo tamanho. Ok, tá direitinho. Agora, a gente vai cortar. E aí E aí Pronto, cortado o tamanho do nosso forro, tô mostrando aqui como ficou. Você não precisa ligar aqui pra essas marquinhas, né? Porque essas marcas vão ficar aqui do lado de fora, do lado de dentro. E também, lavando o saio. Vamos costurar aqui as laterais e deixar a parte de cima do comprimento aberto. Porque a gente só vai trabalhar com ela depois que a gente for colocar o zíper e a agulha pra gente costurar o forro. E uma linha que eu tô usando é uma linha da cor branca, já que não vai aparecer tanto, eu vou utilizar essa cor. Mas se você quiser utilizar da mesma cor do pano, vai de você. Então, vamos lá. Depois, eu vou fazer a costura indo e voltando e isso no outro lado também. Aí, depois, eu venho aqui e mostro como ficou o final. Voltei com o forro costurado dos lados, das laterais. Tanto aqui, tanto aqui. Eu fiz o mais reto possível, como eu pude. Agora, a gente vai virar pra ver o resultado. A gente vai pegar a nossa parte em crochê e vamos fazer a mesma coisa. Aqui é a parte que eu vou utilizar pra ficar visível fora. Então, eu vou virar da parte de dentro e vou pegar uma linha. A linha que a gente utilizou mesmo, ó, essa linha aqui, pra costurar os lados. Depois, eu viro e junto todos os dois. Então, vamos fazer isso. E eu já volto aqui com o resultado. Tanto, costurar dos dois lados. Aqui. A gente vai virar. Olha só como ficou a nossa bolsa. Bonitinha, retinha. Já virei o lado. Tá tudo ok. Agora, a gente vai colocar o forro e o nosso zíper. O bom seria você pegar uma linha preta também, da cor preta, pra poder fazer a costura. Eu vou costurar aqui e já volto com o resultado de como ficou. Eu voltei pra mostrar como ficou o forro pra vocês. E olha só. Agora, a gente vai colocar a parte do zíper. Tô aqui com o zíper. Eu abri ele. Vai ser colocado dessa forma. Aqui, desse lado. Do lado das costas. Pra poder colocar o zíper. A gente vai utilizar também a agulha da cor preta. O mesmo processo que a gente fez aqui na costura do forro. Então, vamos lá. Prontinho. Voltei pra mostrar como ficou a costura. Ficou desse jeito. E eu fiz o máximo possível pra que ficasse reta. Tanto desse lado, quanto desse outro. Então, tá aqui. Forradinha. Colocado. Vou fazer o acabamento final. E volto mostrando o resultado. É tudo, gente. Eu fiz os acabamentos finais. Olha só como tá a nossa bolsinha. Vou aqui abrir. Arrumei aqui o zíper. O nosso... O fundo, como ficou. Tá? Ó. Perfeito. Agora, pra fechar com chave de ouro. Nossa bolsinha. Eu vou fazer um enfeitezinho aqui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto